E aí galera, beleza? Bora fazer uma tarefinha chata de Larvel aqui? Eu não gosto muito não, se você gosta, depois você me chama aí e eu vou te terceirizar, mas eu não gosto não. O que acontece? Eu tô com uma aplicação aqui, deixa eu pegar aqui, composer.json e se a gente parar pra ver aqui no require, ela é meio antiguinha e tal, mas aqui ó, Larvel Framework 9. Eu já tinha atualizado ela do 7 pro 9, tava no Larvel 7, não, 8, 8 alguma coisa, eu trouxe pro 9. E agora eu preciso usar a facade process pra fazer umas paradas aqui, umas automação, e no Larvel 9, 19 não tem. Então o que eu falei? Já vou pro no Larvel 10. Primeira coisa que eu fiz, eu atualizei o PHP pra 8.2, então como eu uso o Larvel geralmente com sale, né, que é o Docker por trás dos panos, o que que eu fiz? Aqui no arquivo Docker Compose, traço YAML, tá? Você troca aqui de 8.1, tava 8.1, eu fiz 8.2. Vem aqui também, 8.2, tá? Só trocar isso aqui, salva, tá? Você vem no seu PHP aqui, ó, do composer.json, você fala assim ó, PHP, versão, eu quero 8.2. Por fim, o que que você faz? Levanta aqui, ó, o terminal e roda um sale build, traço traço no, traço cache. Ele vai demorar pra caralho e ele vai rebuildar a imagem e tal, já trazendo o Docker com o PHP 8.2, tá? Parei aqui, beleza? Então, faça esse procedimento, deixe no PHP 8.2 certinho, sobe sua aplicação e vê se tá rodando. A aplicação é essa aqui, ó, o chat integrado, quem não conhece essa aplicação, chatintegrado.com.br, que é uma API via WhatsApp que eu criei, tá? Que ela, meu, ela simplifica sua vida pra automatizar, envio de mensagem, arquivo via WhatsApp, tá? Se você vier aqui no YouTube e falar lá, sei lá, few jobs chat integrado, deve aparecer alguma coisa, né? Não é possível. Ó, tem essa daqui, esse é o primeiro vídeo, assistam esse, e depois assistam esse, que é a novidade que envia áudio, vídeo, PDF, tudo via API, tá? Então, esse é o conhecimento que vocês precisam ter pra mexer nessa API. Ah, tio, quero usar grátis, beleza, vai lá embaixo, lá, e cadastra gratuitamente pra testar a API aí por 7 dias, sem compromisso, sem pedir cartão, sem nada, só usar por 7 dias, beleza? Depois tem uns planinhos baratinhos aqui, tá? Tem cliente no avançado, tem cliente no intermediário, tem cliente no básico. Aí você precisa ver a sua necessidade, quantas mensagens você vai precisar enviar por dia, o plano é de mensagens por dia, beleza? Bom, já fiz o jabazinho da plataforma, agora vamos melhorar ela, né? Ainda mais. Bom, e antes de qualquer coisa, eu tenho um recado bem rapidinho, tá? Se você tá parto de gastar dinheiro com cursos desatualizados, que te deixam frustrado e cheio de lacunas, ao final de cada aula, acesse na descrição e conheça a minha plataforma de curso focado no ecossistema largo. Ao investir apenas R$ 49,90, você tem acesso a tudo que aprendi de mais útil nesses mais de 20 anos de experiência de forma prática e direta ao ponto. Então, se você quer transformar a sua carreira e se tornar um programador ou uma programadora de sucesso, clique no link abaixo e não perca essa oportunidade. Bom, recado dado, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então bora, eu quero pôr um Larvel 10 nessa minha plataforma. Então, eu tô aqui com um guia que eu achei que tá até um pouco mais detalhado, que é a documentação, que é devgenius.io, tá? Então o que o cara tá falando? Tá em inglês aqui. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? Esse guia aqui que eu tô seguindo, ó. Beleza? Enfim, deixa eu jogar aqui na outra tela. Tá tudo em inglês aqui, mas eu vou meio que traduzindo aqui, ó. Pra Larvel 10, nós vamos atualizar as seguintes dependências no seu arquivo Composer.json. Então ele fala Larvel Framework, tem que ir pra 10.0. Então vamos lá. Larvel Framework, aqui a gente vai meter 10.0, tá? Vou salvar aqui. o Spath Initial, Spath Initial, provavelmente ele vai estar no Required Dev, vai pra versão 2. Então, o Initial, cadê? Aqui, ó. Spath Larvel Initial vai pra 2. Beleza. O que mais? E o PHP acima de 8.1? Eu já meti logo 8.2 só pra evitar problema, tá? Tente sempre usar a versão mais atual do PHP possível, Beleza? Aí ele fala lá. Ah, o que mais? Sanctum 3.2? Tem isso também? Não sabia disso não. Sanctum, aí, ó. Não sabia disso não. Então, 3.2. Ah, Tinker 2.8. Cadê o Tinker? Tinker 2.8. Aí. O que mais? Laravel Seio 1.18. Tá? 1.0, vou pro 1.18. O que mais? O que mais? O que mais? Collision do Nuno Maduro. 6.1, vai pro 7.0. Eu odeio fazer upgrade de Laravel. Essa é a verdade, tá? Tem uma ferramenta que faz, depois eu passo o nome certinho, de forma automatizada, mas não é baratinho também, não. Mas, vale a pena. Se você não quer ter dor de cabeça. PHP Unity vai pra versão 10. Então, aqui tá 9.5. Vou passar pra 10.0. Meio que acompanha, né? A versão do Laravel, PHP Unity. Eu não sei se é mera coincidência, mas, enfim. Ah, Laravel Spat Inition, eu já pus ali, ó. Spat Laravel Inition. Beleza. Minimum Stability, né? Estabilidade mínima. Aqui, geralmente, vem Dev, que, viu? Ah lá, ó. Dev. Então, eu vou colocar aqui, Stable, que a gente quer uma versão estável dos pacotes, né? After the Composer Change, do the Composer Update. Então, vamos rodar aqui um Seio Composer Update, cruzar os dedinhos, pra não dar problema, porque pode ser que dê problema. E se der problema, eu não sei nem como eu vou resolver ainda, velho. Vamos aguardar. E deu vários problemas, vários, vários. Então, o que que ele está falando aqui, ó. Conclusion. Don't stall. Não instalou. Conflito. Análise de conflito. E se eu desinstalar esse cara, hein, velho? Acho que não usa mais esse cara. Seio Composer Remove esse cara. E aí, ele me dá outro erro, né? Put. Composer requires larval10 found larval10.0 larval10.0 14. Ai, meu Deus. But, the package is fixed. Ah, o Composer Lock tá. Ixi, mano, será que eu vou ter que fazer uma maracutai aqui pra enganar o Composer Lock? Maracutai seria o quê? Excluir o Composer Lock. Vou dar um seio. Composer install. Nem sei o que eu tô fazendo. Sei sim, gente. É porque lá no Composer Lock ele tava locado uma versão que já não é mais a nossa, entendeu? A gente mudou no Composer para larval10 e no Composer Lock tava fixado uma outra versão. E aqui, o erro vai persistir. Deixa eu ver. Não pode instalar esse cara. Conflito. O que mais que ele fala aqui? Não me dá nenhuma sugestãozinha. É. Dentro do... Bom, mas tinha... Eu lembro que tinha uma parada do Fruitcake aqui, ó. App HTTP Kernel. Onde que ficava? É aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, mano. Acho que não tem mais ele. Quer ver? Deixa eu... Vou ter que apelar pra documentação. larval.com Vamos ver. Cadê aqui? Upgrade Guide. E eu acho que esse parada de Fruitcake aí, velho. Desde o larval9 já não... não tá constando, eu acho, viu? Vamos ver se nós acho alguma coisa aqui. deixa eu caçar nas minhas fontes no meu Personal Knowledge Base na base de conhecimentos pessoais aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. É, eu acho que é isso mesmo, ó. Ó, aqui, ó. Ele tá pedindo um Fruitcake Cores Random mas tem o Handle Fruit Cores Handle Cores tem um Handle Cores que é do Illuminate agora. Esse cara aqui, ó. Não sei se usa mais isso. Entendeu? É... Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que eu vou deixar padrãozinho o autor de deixar aqui, ó. Contra a barra. Mete esse cara aqui contra a barra. Tira esse cara daqui. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso, galera. Uma das coisas. Eu acho. Vamos lá. É... Seio Composer Install. A hora que eu conseguir rodar um Composer Install sem dar pau eu consigo rodar um Composer Update. Vamos aguardar. Se bem que eu poderia rodar um Composer Update porque... Nossa, ele tá dando a mesma moeira aqui. Conclusão. Não Estal Complete. Eu queria tirar esse cara porque a gente não usa mais. Por que você não deixa? Vou pôr o menos W maiúsculo aqui pra ver se ele remove tudo. Ó, parece que foi, hein? Era aquele Fruit Cake lá. Eu removi ele com o parâmetro menos W maiúsculo porque ele remove com todas as dependências, né? Menos W With All Dependencies. E parece que ele conseguiu rodar. Aqui. Seio Composer Update agora sem medo. Eu acho que ele já até fez o upgrade das paradas ali mas enfim. Vamos rodar só pra desencargo mesmo. Aí. Boa. Rodamos o Update. Eu acho que já era, hein? Quer ver? Vamos atualizar o site aqui, ó. Vamos ver se ele não quebrou, ó. Ó. Aparentemente não quebrou. Vamos ver as versões que nós já tá aqui. Então, ó. Seio PHP menos V tem que mostrar 8.2 Aí, ó. 8.2 Tá? Seio é Artisan traço traço versão pra ver a versão do Largo 10.14 Hehehe Atualizamos. Beleza, galera? E o dia a dia do programador é isso mesmo. tá? É assim. A gente vai fazer alguma coisa e a gente quer fazer alguma coisa dá um erro a gente pesquisa e tal. Nada funciona de prima. Então, não adianta você se frustrar. Ah, não tô conseguindo programar. Quando der um problema já fica feliz. Opa, vou aprender algo aqui, entendeu? Igual, acabei de aprender algo aqui. Um upgrade, entendeu? E não se desespere. Se você precisar de ajuda, chama, né? Instagram arroba 2jobs oficial. Tem meu canal no YouTube lá 2jobs arroba 2jobs Meu, tem vários canais aí de suporte mas geralmente quando a galera me chama no Insta eu dou uma atenção. E também tem a minha plataforma de cursos cursos.jobstreinamentos.com.br que lá eu tô postando tudo que eu tenho de conhecimento. Aproveita enquanto tá barato porque em breve vai triplicar o valor daquela assinatura porque tá barato demais e aí quem comprou barato vai pagar barato o resto da vida. Tá? Que são só as primeiras 300 pessoas. Depois disso, filho aí não tem o que fazer. Nem adianta chorar pedindo cupom. Beleza? É isso. Espero que tenham gostado upgradezinho bem tranquilo de larvio aí e agora eu vou continuar desenvolvendo minha task aqui. Forte abraço e bora estudar.